Olá, Enzas e Valentinas! Como estamos? Aqui no canal já fizemos tour pela casa de Kendall Jenner, pela casa de Mama Chris e hoje faremos um tour pela casa de Naomi Campbell. Ela que é uma modelo que, assim, dispensa apresentações, né? Ai, Breno, por que você decidiu fazer esse tour pela casa dela? Porque sim, porque é uma coisa mais fora do eixo Estados Unidos-Europa, né? Vamos dar uma diversificada e, gente, a Naomi, não tem motivo, é a Naomi, entendeu? Pra você que está chegando aqui pela primeira vez e pra você que já é inscrito ou acompanha o canal, muito prazer! Eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas, gringas de tutupão e hoje eu queria fazer com você um tour pela casa da Naomi que mais parece um resort. Não, gente, a casa é um paraíso, sério mesmo. Dá vontade, viu, de ter uma casa assim. Ou então, se é amigo da Naomi, ela falou assim, ah, não, vem aqui em casa, vamos de avião, vem aqui pra você pegar carona no meu avião. Ah, imagina que é tudo. Inclusive, pra gente ser mais amigo ainda, me segue lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, que é arroba Breno Moreiru. E vamos de tour. Não dá pra colocar a legenda em português. Muito obrigado, bora. Ai, eu amo gente que tem a voz rouca. Gente, olha o tanto que essa casa é chique. Sofás com docel, sofá com cortina. É muito chique. Olha isso aqui, essa sala. Eu jogo um jogo que chama Design Home. E aí eu fico sonhando, sabe, imobiliar umas casas. É cheio desses móveis assim. Só que isso é tão coisa de rico que eu não tô acostumada a ver umas coisas assim, sabe? Tô mais acostumada a ver uns móveis mais populares. Beleza. A casa é toda aberta. Eu fico pensando assim. Ignorância da minha parte, talvez. Tudo bem que não é ela que vai limpar, né? Mas e quando chove? E quando bate um vento? Eu sei que não deve chover muito, né? Por isso que a casa é assim, mas... Do nada, uma piscina no meio da sala. O tamanho do sofá. Olha. Impulsionando a cultura local. Ó, esse sofá. Supondo que por cada almofada cabe uma pessoa. Dez lugares nesse sofá. Deve ter uns 5 metros de largura. Ó, o tamanho... É todo mundo suntuoso? Não, não. Ai. Verdade. Olha o tamanho. Gente, como que essa vai ter 51 anos de idade? Uma das 4 piscinas. Qual será que deve ser a temperatura lá, hein? Deve ser uns 40 graus. É. Uma piscina geladinha compensa. É um clube mesmo. E isso é a casa. Nossa, é meio sem privacidade, né? Eu não sei quantas pessoas devem abrigar essa casa. Eu acho que sei. Ah, às vezes os quartos são embaixo, né? Em cima é só uma sala de estar. Eu fico pensando que eu queria umas casas, sabe? Mas hoje em dia é tudo tão caro, né? Mas é bom ter uma casa. Soltar os cachorros, tomar um sol, ter uma horta. Que que foi, Malu? Tô trabalhando pra pagar o seu patê. Malu é a gata. Depois que eu saí do Brasil, que eu moro na Estônia, eu passei a valorizar muito mais o sol. Porque no Brasil é só sol, né? As estações são. Chove pouco, chove muito. Aqui, depois de viver numa geladeira por seis meses e depois vem o verão, né? Você fica, nossa, sol é tudo na vida. Mostra aí. Esse era o quarto antigo dela. Cama com docel. Se eu já acho o sofá chique, a cama com docel, então, nem se fala, né? Ah, tem ar-condicionado. Eu não gosto de ar-condicionado porque irrita o meu nariz. Mas se a Naomi falou que evita ruga, eu não quero ar-condicionado também, não. Tem uns podre? Tem. Será que eu vou expor? Não sei. Porque, porra, a Naomi, né? Olha o close dessa sala, meu. Eu amei a cor do sofá. Nossa, é tudo muito bonito. Valorizando o design do Quênia. Nossa, é um salão gigantesco. Nossa, eu amei os móveis. Imagina dar uma festa nessa casa. Poxa, Naomi, se você está assistindo isso, porra, deixe-me ir para a sua casa. Coisa muito de rico, né? Sair em casa falando assim, ah, esse artefato aqui, amo, 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 amo. Os meus artefatos. Disney, Disney. Loja de papelaria, papelaria. Olha o solzão. Imagina fazer yoga olhando para essa piscina. E depois, se acabou o yoga, você vai dar um pulo na piscina. Não, relaxei só de pensar. Nossa, eu estou precisando de umas férias, viu? Eu quero ir para o lugar, tipo assim, assim, né? Dentro das minhas condições financeiras. Tem um restaurante! Sabe o que isso me lembrou? Aquelas coisas que tem na Bahia, tipo Arraial da Ajuda, Porto Seguro. Se você é mineiro, como eu, com certeza, 90% de chances de você ter ido, né? Nossa! Qual o tamanho da mesa? Ah, eu quero festa, aglomeração, família. Procurava, divertimento, encontrou o gatilho. Que lindo! Armando é um nome brasileiro também. Você é bonita, hein, bicha? Anúncio. Odeio assistir anúncios dos outros, mas assim são os meus. Olha o tamanho da palmeira. Nossa! Quero praia! Eu sou doido para fazer um safari. Vamos! Se você for doido, assim, para querer fazer também. Claro, né? Respeitando os animais em seu habitat natural. Não quero invadir ninguém. Não quero ninguém em jaula, não. Mas deve ser muito bonito, né? É muito suntuoso. A África é muito suntuosa, assim, no continente como um todo. Verdade. A gente é muito eurocêntrico, tem que parar com isso. Especialmente os brasileiros, tem que parar com isso, né? E aí? Gostou? Serviu um tabu bem quebrado aqui. Lacres. Olha o nome, não bebe. Mocktail é quando o povo serve um drink que imita um drink alcoólico, mas ele não tem álcool. Ah, tá. Então tem a casa central, quatro piscinas, um restaurante e mais chalés. O que eu amo sobre a Cândida é que você tem bougainville que cresce todo mundo, e eu amo bougainville. Vamos lá. Cada um tem um pequeno twist. Cada um tem um pequeno twist, e nenhum dos espaços se identifica o mesmo. Basicamente, é tão bonito que cada um tem a sua própria área, e eles podem fazer o que eles querem. Você pode ser muito independente aqui. Você pode estar juntos, e você pode ter um tempo, e você pode ter um tempo, e ninguém se preocupa com ninguém. Não, eu quero ver esse banheiro. Olha esse banheiro! Gente, esse banheiro, ai. Ai, ai. Querido, ai. Nossa, esse banheiro deve ser muito bom acompanhado. Se é que você me entende. Eu amo esses, eu só amo esses, esses são meus favoritos. Meu também. Ah, meu projeto, então. Quando eu tiver uma varanda, eu vou colocar a cortina no sofá, só pra dar um close, né? Lauren Hutton, que sempre disse pra mim, quando ela ia para o Kenia, Lauren Hutton, olha o sotaque dessa mulher. Nossa, isso é muito bom. Gente, o contato com a natureza é uma coisa muito importante, né? A gente que vive em grandes centros urbanos, aqui não é tão grande, na Estônia. Assim, aqui tem muita coisa verde também, mas como eu não conheço muita coisa sozinha, né? Eu vou ir pro meio do mato, eu vou ficar em casa, que não tem muita diferença. Olha, a Lauren deu esse conselho pra Naomi, falando assim, olha, eu vou pro Kenia, ou a Kenia? O Kenia, Kenia é nome de mulher, com um nome próprio, né? Eu vou lá pra reenergizar, e quando eu saio, meu sorriso é diferente. E ela diz pra Naomi assim, Naomi, me conta como é o seu sorriso antes e depois. Ai, meus amores, é sobre isso. E tá tudo bem. Ai, que lindo. Spa. Eu quero ir pro spa. Olha essa banheira. Uma das técnicas de chanel. Essa é hidraterapia. Você tem, tipo, 30 minutos. 30 minutos de banho. Depois, eles te cobrem de lama e te colocam em outra banheira. Ai, você vai lá pra baixo e aí dêem um detox. Tirar todas as toxinas do corpo. Ai, é verdade. Nossa, eu quero muito ir pra essa casa. Vamos ser amigo, Naomi. Eu lembro uma vez que, quando eu fui pra Suécia, que eu fiz intercâmbio lá, eu não gostava muito de sauna. Porque no Brasil tem aquela sauna de vapor, né? Lá é sauna seca. Então, você sua, sua, sua. Depois, eu tive a melhor noite de sono da minha vida. Lá na Suécia, tipo, em muitos apartamentos você encontra sauna. Ou no subsolo, ou então no primeiro andar do prédio. É bem legal. E aí, depois que você vai pra sauna, você pula no rio. Pra dar um choque térmico. Eu fiz isso. Muito bom também. Ele vai até o quarto dela, depois de... Olha o tamanho do sofá. O tamanho do sofá é o tamanho do meu apartamento aqui. De 40 metros quadrados. Nossa. Nossa, que casa bonita. Ah, isso é uma panterona, né, Naomi? Ai, que porta linda. Ai, Naomi, eu quero a sua casa. E como faz? Nossa, que linda a cabeceira. Olha essa água. Meu Deus. Olha a areia branquinha. Ai, eu quero muito ir pra praia. Será que essa parte, assim, da areia também é dela? Meu Deus, que casona maravilhosa. Não, deve ser muito fresco. Porque o teto é alto, o ar circula. Voltamos pra onde a gente começou. Ai, muito obrigado, Naomi, pelo tour. Olha como é bonita. E espero que você goste. Muito goste. Obrigada. Agora eu quero ir pra sua casa. Me conquistou, Naomi. Beijo, gatona. Me conta aí, o que você achou dessa casa luxuosíssima da Naomi? Eu, sinceramente, amei, viu? Nossa, me deu muitos gatilhos aqui. Quero conhecer a casa da Naomi. Que mulher bonita. Que casa de extremo bom gosto. Eu achei chiquíssima. Vamos tirar férias? Vamos pra um lugar, assim... Sei lá, um Airbnb no interior de Minas. Ai, quero muito viajar. Me conta aí o que você achou da casa da Naomi. Me conta o que da casa dela você queria ter na sua casa. Ou se você queria a casa dela inteira, né? Se você tem ideia também de outros tours de casa que a gente pode fazer aqui no canal. Comenta aí, por favor. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném.